Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo de Roblox no canal, gente! O mapa de hoje, gente, é escape da sorveteria, como vocês já viram no título e na capa do vídeo, né? Então vamos escapar da sorveteria. Eu ainda não joguei este mapa, eu apenas sempre entro no mapa, dou uma conferidinha rápida, se o mapa tá legalzinho pra gravar, né? E vamos lá ver como é que vai funcionar esse escape da sorveteria, né? Tem vários tipos de sabores de sorvete aqui, ó! Morango, limão, abacaxi? Amarelo acho que seria abacaxi, né? O azul hoje eu não sei o que é e o rosa, é, tutti-frutti. Qual que é o seu sabor favorito de sorvete? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Vamos lá! Primeiro checkpoint, já acionei aqui, já gostei do checkpoint, né? Bem desenvolvido ali, já fiquei muito feliz. Isso! E aqui, ó, tem sorvete com granulado que foi derramado. E ele está não só derramado, como também infectado. Então é por isso que eu tenho que pular ele, você não pode passar por ele, né? Senão, já viu, né? E agora tem mais sorvete aqui no caminho, gente. Mais sorvete que a gente tem que passar, porque tá tudo contaminado. Prazo de validade chegou ao seu fim, né? Olha lá, saia por aqui, meu amigo, ande logo, ande logo. Pera aí, tem que abrir aqui. Ah, tá, a porta tá fechada, temos que achar a chave. Acho que tá no meio de todo esse sorvete aqui. Só que não, tá do lado de cá. Vamos achar essa chave aí, onde estará a chave? Achei a chave, peguei a chave. A chave é minha. Pronto, como é que eu abro? Deixa eu usar aqui. Olha lá, agora tem a chave da sorveteria. O dono da sorveteria, a raposa verde, o dono. Agora eu sou o dono, gente. Agora é o que mando aqui. Tá, tô vendo aqui já o ar-condicionado, né? Duto de ar. Então já sei que tem que passar por aqui. Estamos agora no estoque. No estoque da sorveteria, ó. Vamos embora daqui, que estoque não é lugar seguro. Não fica no estoque, não. Caixas podem cair e te esmagar, cara. Não fica no estoque, não. Não é legal, não. Ok, ainda estamos no duto de ventilação. Não posso ser... Não posso ser atingido ali pelas hélices dos ventiladores. O que faz todo sentido, né? Então eu tenho que esperar aqui ela girar para eu conseguir passar. E passar na velocidade certa, ó. Uma é mais rápida que a outra. Beleza, por enquanto. Tá tranquilo. Por enquanto. Às vezes não, né? Olha só. Isso aqui tá ficando muito gelado aqui. Corra! Realmente, tá congelando tudo. Picolé, tá congelando tudo ali, amigo. Pronto. Agora a gente tem que pular para mais sorvete contaminado aqui. Com o prazo de validade já deu, já. Já passou. Mais uma vez no duto de ar. E agora eu tenho um labirinto aqui, gente. Essas áreas de labirinto não me deixam muito confortável não, hein? Porque sempre parece que eu vou errar o caminho. Ok. Tá. Saímos em algum lugar. Tá, conseguimos. Não foi tão difícil assim. Conseguimos. Agora, né? A passagem aqui tá quebrada. A esteira aqui onde passava os produtos de sorvete. Então, nesse caso, precisa ir pulando pelas colheres aqui, ó. Agora pelas casquinhas de sorvete deliciosas. Deliciosas, cara. Casquinha, bolinha de sorvete ali, ó. De limão. Aqui não tem o meu favorito, hein? Não tô vendo o meu sorvete favorito aqui. Um dos que eu mais gosto. Gosto muito de sorvete de chocolate, gente. Mas tem um que eu gosto muito também, que é o de flocos. É uma delícia, cara. Sorvete de flocos é maravilhoso. Se você não provou, prove sorvete de flocos. É bom demais. E eu pulei na bola de sorvete errada, ó. A bola de creme... Era falsa. Eu vou ter... Confia sempre no chocolate, ó. Vou confiar na de chocolate. E a de chocolate... O que é que eu tenho que fazer, então? Você só pode tocar o quê? Ah, eu só posso tocar o que tá no chão. Ih, então... Eu não entendi agora. Agora, 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 agora eu fiquei confuso, cara. Bom, eu passei. Eu passei, só que eu não sei como eu passei. Eu acho que eu não podia ficar muito tempo ali, não. Sei lá. Passamos, gente. Agora tem que escolher o... Eita! Tem que escolher o caminho verdadeiro agora. O caminho verdadeiro, né? Tem uma tática que o Fox Gaming me ajudou, ó. Que é você passar o... A câmera por um deles. Só que eu acho que já corrigiram esse bug aí de deixar a plataforma correta como sendo a única que a câmera não atravessa. E agora colocaram plataformas que você... Que você acaba perdendo o jogo se você pisar nela. Então, fica mais difícil de saber qual é a verdadeira, né? Eu acho que é a do meio agora. Beleza, conseguimos. Tá. Mais sorvete espalhado. Dessa vez, pelo menos, tem um de chocolate aqui, ó. Delicioso. Com confete... Com fetes ali, ó. Eu releio o pezinho ali, bem na hora de sair, gente. Caraca, raposa. Presta mais atenção, amigo. Não vai tomar sorvete vencido, né? Por favor. Vai dar uma dor de barriga daquelas. De novo... Cara, eu virei a câmera de novo muito. Não pode fazer isso. Vamos lá. Espera. Vem comigo, tranquilo. Tá. Não vira demais essa câmera. Ó, nem virei. Mas não dá problema. Passar aqui no meio desse sorvete de morango. Também é gostoso, né? Mas eu prefiro de chocolate e flocos. É o mais delicioso de todos. Se você não experimentou sorvete de flocos, cara, recomendo muito, hein? Recomendação do raposão. Tá. Fomos teletransportados agora para um novo local. Onde agora tem piscinas de sorvete, né? O Lucas Neto fez a banheira de Nutella. Vou fazer a piscina de sorvete. Vou comprar um monte de sorvete. Derramar num piscinão. Fazer a piscina de sorvete. Quando eu sair de lá, nossa, as moscas vão tudo pousar em cima de mim. Beleza. E agora... Eita! Ô, o que é isso? O que é isso aqui, garoto? Tem um bichão ali, sorvete monstruoso, amigo. Agora eu entendi o que está acontecendo nessa... Olha lá. Olha lá. Agora eu entendi o que está acontecendo nessa sorveteria. O sorvete ganhou vida própria. Virou um monstrão, cara. Virou um monstrão. Cuidado aqui. Cuidado, raposa. Cuidado. Você tem que ir com calma. Você é apressado demais e acaba perdendo, às vezes, pela sua pressa. Aí foi, amigo. Foi. Consegui, gente. Beleza. Ô, o que é isso? Foi arrastado ali para uma correnteza de... Prefiro nem falar o que é. Estamos agora aqui saindo do intestino do sorvetão. Junto com o toletão. Entendeu a referência aí? Cara, que mal que tu é, hein? Olha. Tu tem cara de mal demais, filho. Aliás, não dá para voltar, né? Eu queria voltar um pouquinho mais só para fazer a thumbs dos vídeos aqui, ó. Já faço aqui a thumbs, ó. Tirou a thumbs. Olha a fotinha. Pronto. Tirou a foto. Vamos lá. Continuando. Pula o sorvete vencido, raposa. Cuidado com o sorvete vencido. Não vai comer sorvete vencido, gente. Por favor. Não faça isso. Chegamos ao final do mapa, que foi bem rápido. Este mapa aqui, garoto. Ganhamos uma medalha que eu não contabil... Cadê a minha medalha? Não contabilizou a minha medalha. Não contabilizou a minha medalha. Cadê a minha medalha, cara? Não contabilizou. Fiquei triste agora. Dá para subir em cima das casas. E não só isso. Também dá para pegar aqui agora um negocinho para a gente sair flutuando pelo mapa. Conhecer como é que o desenvolvedor fez. Na verdade, para mim, isso aqui vai ser bem interessante, né? Porque eu quero criar meus mapas de Roblox. Quero criar os mapas e gravar para vocês. E deixar publicado aí, né? Quem sabe os meus mapas não ganham milhões de visualizações. De acesso, né? Não é YouTube, raposa. É acesso, né? Já pensou? Raposa verde, desenvolvedor de games de Roblox. Muito legal, né? Bom, gente. Aqui acho que não tem nada. Cara, aproveitando aqui só para comentar uma coisa. Só para comentar uma coisinha mesmo. Só para comentar uma coisinha. Teve um mapa que eu estava testando aqui para saber se o mapa era legal para gravar para vocês. Que eu cheguei no final do mapa. E aí eu comecei a voar, assim, igual geralmente eu faço quando eu chego no final do mapa. Eu começo a voar por ele, né? E aí eu começo a ver algumas coisinhas do mapa. E aí o cara, o criador do mapa, né? O desenvolvedor. Quando eu comecei a subir mais, ele colocou uma mensagem lá. O que você está fazendo aqui? Vai embora. Achei muito legal, cara. Porque, tipo, você vai começar a voar aqui. Ele esconde alguma coisa no mapa para quem terminou achar, né? E eu acho que é uma ideia legal. Eu acho que é uma ideia legal, né? Para quem terminou o mapa, esconder alguma coisinha aqui. Você vai lá achar essa coisinha. Talvez uma medalha à parte, né? Uma medalha diferente aí. Para quem terminou o mapa. Enfim, só um comentário aí para vocês saberem. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando para aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham se divertido aqui. Porque sempre a intenção é divertir vocês. Se gostaram, se divertiram. Não deixe o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Facebook e Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!